King na área, rapaziada. No episódio de hoje estamos na Dickens, a maior rede de churrasco do mundo. Estamos aqui com a... Vamos falar muito de... American Barbecue? Posso falar isso? Texas Barbecue. Texas Barbecue. Aí vocês vão entender por que é Texas. Editor, chama a vinheta. Fala, galera. Mais um episódio sensacional. Como vocês viram aí antes da vinheta, estamos chegando aqui, ó, no Dickens. Bora lá, que tem muita história pra contar, muita coisa boa, muita coisa interessante e diferente que vocês nunca viram sobre o American Barbecue. Se é que o American Barbecue existe. Bora lá. Cara, obrigado aí por ter aceitado aí o nosso convite. É, o que é isso, mano? Pra falar mais um pouquinho aí sobre American Barbecue. Eu até falei, será que existe American Barbecue? Mas, cara, obrigado mesmo, de verdade. Imagina, o que é isso? Dickens aí tem uma história imensa, né? Tem uma história grande, cara. No mundo do churrasco. Não só no mundo do churrasco americano, no mundo do churrasco... É. Como um todo, o Dickens é... É a maior rede do mundo, cara. A maior... A maior rede de churrasco do mundo, cara. Sensacional, sensacional. Legal pra caramba. Então, rapaziada, o que a gente vai... Aqui é bater um papo. Vamos conhecer as carnes, né? Conhecer e experimentar. Vamos comer, vamos comer. Ver o cardápio e bater um papo com o Arthur aí pra gente saber mais da história da Dickens e também da história do churrasco como um todo. E ele trouxe um presentinho pra você também. Vamos olhar só. Nosso patrocinador. Caramba. Trouxe umas caixas da Swift aí também. Posso abrir agora mesmo? Pode, pode abrir. Um é... Eu falei, puta, não pode faltar. Um brisket porcionado. Um brisket é um porcionado. Não é inteirão, né? Lá a gente vende porcionado. Um mantinho. Nossa. Gran reserva. Bifinho, gente. Caceta, mano. E um tibone também da Gran reserva. Vixe. Show. Tibone não é algo que, galera, defuma muito, né? Caceta. Muito por conta do osso, né? Cara, mas você fazer um reverse sear defumado dele, defuma ele rápido só pra atingir a temperatura e depois dar uma grelhada, fica animal, cara. Pô, boa ideia aí. Fica animal pra caramba. Já é o que já é o próximo episódio pra gente fazer receitas aqui. Fica bem legal. Pô, brigadaço. Eu que agradeço aí o convite. Mas bora lá, vamos conhecer um pouquinho da casa. Puta, mostrar aí a casa. A casa é bonita, né? É. Diferente. Tem toda a pegada americana, de fato, né? É, tem o DNA da família. Que o Dickens é uma rede familiar. Familiar. É, eles se tornaram, na verdade, a maior rede de chuaço do mundo. Quase 600 lojas. Lojas até em Dubai, Singapura, enfim. Só que ainda é de uma família só, cara. Até hoje. Então, eles não querem saber de abrir IPO na bolsa, de grupo de investimento. É algo escalado, mas com toda a tradição da família. Bem tradicional, bem familiar. Então, é diferente, né? Não é aquela coisa industrializada, né? Uma coisa que você... Você tem que ter um pit master. As carnes são feitas todo dia por um pit master na loja, né? Então, é uma smokehouse normal. Só que você tem um know-how que foi passado da família pra você. E o padrão, que é essa família também. Exato. Interessante. E aí, aqui, a decoração também é seguindo... É, seguindo os guidelines da família. Foi feito tudo em parceria da nossa arquitetura com a deles. Mas colocando também um pouco de tradução, um pouco de toque nosso também, né? Uma elegância a mais aí. Aqui a gente funciona no método tradicional de barbecue. Não só do Texas, não só do Dickens, mas da maior, gigantesca maioria dos barbecues dos Estados Unidos. Você pede a carne direto pro pit master, ele vai fatiar, colocar na bandeja, pega a sua bandeja, apaga, come e vai ser feliz. Que é diferente da maioria dos restaurantes brasileiros, né? É. Que você senta e você é servido. É. Então, a tradição nos Estados Unidos, nas smokehouses lá, é... Mesmo porque a ideia é você até ser exigente com o seu pit master. Escolher sua carne, né? Ver sua carne sendo fatiada ali, assim. Então, eles são meio exigentes com isso. Eu vejo fatiando ali na hora. Exato. É a carne que foi defumada. Então, ela sai do defumador, vai pro warmer, né? E já vai direto pra... Então, não tem regenerado. Não tem nada regenerado na casa. Todo dia tem defumador. Todo dia. Pit smoke on site daily, né? É um dos lemas da casa. E aí, como que você faz com o desperdício? Como é que você consegue... Você vai arrumando ou... Você vai arrumando o seu estoque e prevendo o seu saída. Mas o sold out é inevitável. E é uma coisa que a gente estava muito preocupado aqui no Brasil, com o sold out. Do pessoal aceitar ou não aceitar, né? Putz. Porque o Brasil não está acostumado com isso. Eu vou no restaurante, eu quero comer tal coisa... Ah, esse não tem. Não tem. Mas, cara, por incrível que pareça, a gente acabou de abrir a loja. O pessoal tem aceitado numa boa. As pessoas parece que entenderam que a carne foi feita faz, sei lá, 12 horas ou mais. E que se ela acabou agora, se deu sold out, se vendeu tudo, ele parte pra outra. A primeira vez que deu sold out, foi no primeiro dia, na verdade. Eu estava ali, a gente fez briskets a mais, mas assim, a gente abriu sem falar nada pra ninguém até. Eu fiquei super preocupado. E a reação das pessoas foi legal. Foi tipo, ah, não tem mais briskets. O que que tem, então? Ah, tem costelinha. O pessoal aceitou. E será que eu vou chegar ali e não vai ter alguma coisa? Não sei. Hoje, vamos ver. Então vamos lá ver, vamos ver. Posso eu te servir hoje? Pode ser, pra mim é hora. Hoje eu vou ser o pitmaster aqui, tá bom? Vamos lá pro bloco, pro bloco aqui, ó. É, por aqui, né? É isso aí. E eu vou pelo outro lado. Beleza. Bora lá, vamos ver o que que a gente tem aí pra pegar. Ó, rapaziada. Aqui o cardápio já tá tudo aqui. Tem ele físico também. Mas aqui, ó, tá fácil da gente escolher. Posso escolher aqui? Pode escolher. Pode escolher. Vamos ver se vai ter sold out. Ó, você pode escolher uma carne, duas carnes ou três carnes. E aí você... Aqui, 170 gramas, 210 gramas e 255. Aí ele até falou, esse valor de quebrados é o mesmo valor do Dickens, só que é em onças. Em onças. 7, 8, 9? É, acho que é 6,5, 7, 9 onças. É um valor em onças que a gente traduziu exatamente o mesmo peso. O valor em gramas. Em gramas, é. Por isso que é o numerinhozinho quebrado. Entendi. Você pode pedir uma carne. E aqui é interessante que você pode variar numa quantidade pequena, né? É. Então, 255 gramas, você consegue três carnes. Você consegue comer um pouquinho de cada um. Mas vale lembrar que 255 gramas de carne defumada é... É, a carne defumada é mais pesada, né? É o que eu falo, pessoal. Se essa é a porção servida no Texas, aceita. Vai com calma. Vamos pegar um brisket. Ok. Um cupim, que só tem aqui, né? É, que foi o que a gente... Só no Brasil que tem ou não tem em outro lugar? Não, só no Brasil. Um pork ribs, que é padrão, né? Brisket e pork ribs não pode faltar. Só um prato só? Você pode botar mais coisas que você quiser. A linguiça da casa também é muito boa. A linguiça da casa, fechou. E de acompanhamento, aí vamos... Aí eu acho que dá pra variar mais. Mac and cheese, tem que ter. Eu vi a waffle fries de vocês, que eu achei... Nunca comi, achei interessante. E esse também, que eu nunca comi também, esse okra, que é pedaço de quiabo empanado. Na farinha de milho. Interessante também. E um sanduíche que você quiser, hein? Um sanduíche de brisket também. Sanduíche de brisket, fechou. Então é isso aí. Então beleza, vamos lá. Esse é um barque, cara, de respeito. Olha isso. Bom, chegamos no nosso banquete. E é um belo banquete. É um belo banquete. Coisa linda. E só quer começar explicando quem é cada carne, não sei se todo mundo conhece e tal. Acho que beleza, costela, pork ribs, a costela, beleza. Mas o brisket, não sei se é que todo mundo sabe, porque veio aqui no sanduíche e tá aqui. E é uma carne emblemática, né? Do churrasco texano. Cara, o brisket, né? O peito do boi, ele é uma carne muito dura. Ele sustenta 60% do peso do animal. Então é uma carne muito dura. Mas é uma carne muito saborosa. A gordura dele é muito saborosa. Aquela é uma gordura criada no boi jovem. Então ela acumula muito sabor na vida dele, assim. Então o que que se fazia? Os açougueiros lá defumavam. Então se é no açougue, o peito ele já põe pra defumar e as carnes frescas vendiam. Então vem desde a preservação dessa carne dura e de amolecer essa carne dura também. Deixar ela saborosa. E no Texas, o Texas é o estado do boi, da criação de boi. Tanto que o churrasco texano é bovino. É o que diferencia mais o Texas barbecue do barbecue no geral, né? Isso aí foi o que eu brinquei no começo, e eles falaram que o American barbecue não existe. E aí é o que você fala. Você nem fala American barbecue, né? Texas barbecue, né? É, a gente é uma casa de Texas barbecue, né? Porque é igual a gente falar assim, sei lá, no Brasil. Ah, o churrasco brasileiro. Será que, de fato, o que é servido nos rodízios representa o churrasco brasileiro? Aquela picanha no espeto, em bola, aquilo representa o que você come em casa? Não. Então falar, puta, vou num restaurante de churrasco brasileiro e tem lá o espeto. Com aquelas bolas de picanha? Será que é aquilo que todo mundo come no Brasil? É verdade. Ah, vou fazer uma costela no fogo de chão. Será que quando vou fazer um churrasco em casa, você sempre tem a costela no fogo de chão? Ou é uma vez ou outra que você come a costela no fogo de chão, né? Eu acho que fazendo um deparo é mais ou menos isso, né? É verdade, exatamente. Tem um Texas Barbecue, e a gente conversou por telefone antes, e eu falei, caralho, a gente não fala isso. É verdade. Porque a gente sempre fala American Barbecue, e, cara, na minha cabeça, é, eu vou chegar nos Estados Unidos, em qualquer lugar dos Estados Unidos, e vai ter o brisket pra eu comer. Cara, pra ser bem sincero, hoje em dia, você até encontra, mas é coisa de... Porque o Texas Barbecue tá se popularizando pelos Estados Unidos. Mas até, sei lá, uns 5, 10 anos atrás, fora do Texas, era muito difícil você comer um brisket defumado desse. É muito difícil, cara. É uma coisa bem texana mesmo. Você até vai achar pelo sul, assim, dos Estados Unidos, mas não é uma coisa popular. É uma coisa do Texas. O Texas tem o brisket como carro-chefe, e tem algumas regiões... Ah, por exemplo, se você for pras Carolinas, por exemplo, porque lá a cultura do churrasco é muito forte. Porco, whole hog, principalmente, né? Então, se você fala barbecue nas Carolinas, você quer dizer porco. Se você for, sei lá, Kentucky, é o mutton, né? Que é o carneiro. Enfim, cada região tem um corte, né? Definido, principalmente, até, pela criação daquele... De animal, né? De zona de criação, tudo mais, né? Então, é definido até historicamente, culturalmente. Igual aqui, se você for lá... Eu nunca fui, mas imagino que você for pro norte, vai ter muito peixe. Imagino aqui, não sei. Posso falar uma besteira aqui, galera? Mas eu imagino que você vai lá pro... Vai ter bastante churrasco, peixe na brasa. E aqui, em São Paulo, raramente você faz uma ocasião especial. Ele tem as referências boas, né? Ele faz as referências. É, tô fazendo depara pro Brasil, né? Eu nunca fui pros Estados Unidos. Ainda iremos gravar um tour nos Estados Unidos, rapaziada. Mas tô fazendo depara aqui pro Brasil pra... Exatamente, cara. Pra gente se enxergar, né? Exatamente. Às vezes a gente fala assim, Ah, o brisket é o churrasco, é o corte principal do American Barbecue. Não é. É do Texas Barbecue, né? É que ele tá ganhando muita fama, até nos Estados Unidos, assim, muita fama. O brisket... Hoje você consegue comer brisket excelente em outros lugares dos Estados Unidos. Não só no Dickies, que o Dickies tem nos Estados Unidos inteiros, mas outras smokehouse estão abrindo. Tem Nova York, hoje em dia, tem smokehouse boa lá. É, na verdade, uma das melhores que eu fui, até foi em Nova York. O Dickies é... É uma das mais tradicionais. Nasceu no Texas. Nasceu no Texas. Com o brisket como carro-chefe. Vou até levantar aqui, que a gente tá falando aqui. E aí, galera, a gente vai comer frio mesmo, né? Porque a gente fica conversando aqui. Ele se passa no teste do... Deixa eu puxar um aqui, eu puxei dois. Do... Pool Test. O teste principal do brisket é o Pool Test. Não é o Band Test. Esse aí é... O do dedinho, não? Não, o principal, na verdade, é o teste de Pool. Se ele segura na sua mão, se não rompe, mas quando você segura, puxa, ele rompe. É isso mesmo. Seu balança aqui, ele não rompeu, mas rompeu na hora. Esse é o melhor teste que você faz com... Tanto que em campeonato... Eu até comi, né? Já botei a mão. Tanto que em campeonato, nem se pode fazer o Band Test. Ah, não pode, não? Não. Como juiz, né? Você não pode fazer Band Test. Exemplifica um Band Test pra gente... Seria isso aqui, né? Ele passou, mas assim, não é... Está em paralelo, né? É, está paralelo, assim, está uma boa fatia, né? Mas não é um teste excelente. Um teste excelente seria o Pool Test. Porque o Band Test, às vezes, você só consegue fazer com a carne muito quente, ou... Enfim, às vezes, ela tem que estar muito fina pra você conseguir fazer. Então, é uma coisa que eles priorizam mais o teste sanfona, né? Se ele está sanfonando legal, se você consegue segurar a fatia e ela rompe na hora que você puxa. Isso aqui está muito bom. Muito gostoso. Eu como isso todo dia, acho bom, hein? Eu achei que frio ia estar mais ou menos. Mas está muito bom. Lembrou da infância no Texas? A ideia é essa. Aquela infância nunca vivida, assim, ó. Normalmente, nos vídeos, eu até falei, a gente não vê esse barque tão escuro, né? Por que esse barque está tão escuro aí? Barque, casca de árvore, esse está... Esse é o barque que eu acho que a gente, em perito, me acompanha, que a gente mais viu que mais tem essa aparência de casca de árvore de fato. Por que esse é mais escuro do que a grande maioria que a gente vê por aí? Cara, eu falo até isso nos cursos, até. Uma das coisas principais... É o tipo de madeira que você usa também, dá um barque, né? Aqui a gente usa a madeira que vem de lá, que é o Hickory e o Postchoke. Não tem aqui. Não tem no Brasil. E o defumador ter uma ótima convecção. Câmara vazia com o ar rodando bem. Eu uso de referência o frango, quando você assa num forno, aí ele fica douradinho em umas partes e a parte do meio fica meio branquinha. Aí quando você põe num forno de convecção, ele fica inteiro dourado. Então, assim, se o seu defumador trabalha com a câmera bem vazia, um ar circulando bem, gerando uma ótima convecção, dá um barque excelente. Foi um dos know-hows passados até pra gente. Se o cara busca um barque mais presente, mais escuro, não lota a defumadora. É, capacidade e qualidade não andam juntos, né? Tipo, você tem que optar uma coisa ou outra. Entendi. Então, esse é o brisket, que é o... Vou pegar mais um aqui que tá bom mesmo. Fica à vontade. Você vê que o barque fica até na gordura. Então, esse é o carro-chefe do Dickens e de qualquer... É, no Texas, geralmente... No Texas, barbecue é o brisket. E, na verdade, é o estilo Central Texas, né? É o estilo sal e pimenta mesmo, assim. Porque o Dickens aqui no Brasil, e não porque trazer a sua própria marca ou alguma outra marca texana pro Brasil. Por que o Dickens? Cara, o Dickens foi uma coisa que eu tava viajando pelos Estados Unidos. Lá me recomendavam, eu perguntava pras pessoas fora do meio de barbecue mesmo, locais. Onde eu como um barbecue bom? E quando eu falava dos lugares famosos, de fila longa, aí o pessoal... Não, aquele lá que a fila começa às nove da manhã? Na verdade, começava às sete, né? Ou seis, sei lá. Flashes, aí... Ah, não, não. Isso eu não vou. Aí, quando você vai nesses lugares, são excelentes. Mas é uma coisa meio que muito turista, muita coisa assim, sabe? E o Dickens era o que o pessoal me recomendava lá. Falei, tem que dar uma chance pra esse lugar. E quando eu fui a primeira vez, eu fui assim, né? Não tava acreditando tanto. Logo que eu entrei, eu senti o aroma de fumaça. Falei, será que... Fuma mesmo aí e tal? E cara, a primeira coisa que me chamava de atenção foi o molho. O molho da casa eu achei o melhor que eu comi na viagem toda. Mas as carnes estavam muito boas. E depois, quando eu elogiei o pessoal na hora que tava saindo, o Peter Mestre falou, ah, fui eu que defumava. Ah, você que fez? Falei, é, eu defumei aqui. Você defuma aqui? Falei, é, Pete Smoke on the site dele. Apontou pra parede. É, aqui no papel tá escrito, né? É, também tá escrito no papel. Aí eu falei, quer conhecer o defumador? Falei, quero, tal. Eu conheci e fiquei apaixonado, assim. Falei, nossa, vocês montaram um sistema de fazer uma smokehouse de verdade. Não é um fast food processado, não. É uma smokehouse igual a qualquer outro. Acaba sendo um fast food porque é rápido, mas é um fast good food. É. Porque quando a gente pensa em fast food, a gente pensa em algo que não é... Burger. A qualidade vai ser mediana, mas vai ser aceitável, né? É óbvio que você não defuma na hora porque defumar demora oito, depende, oito, nove, dez, nove, nove. Não, só o tempo de estabilizar a carne depois de ser defumador é pelo menos mais umas quatro, seis horas, assim, no mínimo, assim, pra baixar a temperatura porque eu não posso fatiar o brisket quente. Você não vai perder todo o suco, esfarelar inteiro. O descanso dele, só esse descanso já demora umas quatro, seis horas, assim. E daí, eu voltei pro Brasil e até me perguntaram o que foi o que mais me surpreendeu de todos os barbecues que eu fui lá. Eu fui, cara, os maiores ícones, assim. E eu falei, cara, a maior surpresa que eu tive foi o Dickens. O Dickens, eu não imaginava que uma rede fosse entregar a qualidade de uma Smokehouse. É, porque quando você pensa em rede, franquia, você já pensa assim... É, não é. Não é, né? É o que você falou, né? Você mesmo já não... Eu mesmo não tive esse preconceito, né? Tive, cara. E, assim, eu não imaginava que fosse ser tão legal. E aí, quando eu voltei pro Brasil, os meninos que estavam trazendo o Dickens pro Brasil, até me perguntaram, né? Minha maior surpresa, eu fiquei super feliz. Os meninos que estavam trazendo o Dickens pro Brasil me chamaram pra fazer parte do... Irado. Da missão de trazer o Dickens pra cá. Acabou se encontrando, né? Quando você fez a primeira visita, não tinha essa intenção. Não, não tinha. E aí, acabou, é... Aí tudo se encaixou. O mundo rodando e botando as coisas... É. Foi bem legal, cara. E é uma missão muito legal, assim. Pô, é a missão de representar no Brasil o Texas de... O barbecue de maior sucesso do Texas aqui. Então, uma família tradicional. É o que eu falei. Eu gosto ainda de uma família só e trazer eles pra cá. E você pode falar também que é o barbecue de maior sucesso do Texas. É, mas do mundo, né? Não, é. O bruxo tá muito bom. Não. Mas vamos pros acompanhamentos. A gente falou de... Coisas que te surpreenderam. E aqui, coisas diferentes que eu tô vendo. A gente já vai comer carne. É, a batata e o quiabo. A batata é... Ela é um corte diferente. É um corte bem diferente, né? É. É, chama waffle fries. Porque lembram waffles mesmo, sabe? E ela é boa, cara. O pessoal gosta bastante. Eu gosto bastante. Até esteticamente, ela é diferente. É, ela é diferente. Se eu tô como cliente aqui, eu tô tirando uma fotinha aqui, bastante diferente. É bem fininha. Ela tem bastante área de crocância. Ah. Bastante área de crocância. Pode crer. Eu acho que é muito boa. E o temperinho, a pimentinha, né? Gostoso, né? É um mix de temperinho. É. E aqui é o quiabo. Quiabo na farinha de milho, cara. Esse aí, eu não imaginei que fosse fazer o sucesso que ele tá fazendo. Os acompanhamentos, a gente podia tirar dois e pôr dois. Meio que isso, assim. Tirar dois dos Estados Unidos e colocar dois brasileiros. Esse é um dos que eu ia tirar. Na primeira semana de teste, eu deixei. Agora não posso mais tirar. Não, não tirei, não. A galera adorou. Como é uma coisa mais familiar, eu imagino que seja até um pouco mais difícil. Puta, ainda mais que você tá trazendo dos Estados Unidos pro Brasil, tem que adaptar algumas coisas, acompanhamento e tudo mais. Só que tem a família Portais ali pensando também, cara, a gente tem que continuar aqui o nosso mesmo padrão, o nosso cardápio, tem aí uma adaptação que é um pouco mais difícil pra todo mundo, né? Sim. A gente colocou, foi engraçado, a gente colocou, a gente introduziu de acompanhamento no Brasil, arroz e farofa. botamos uma farofa de milho. Muito gostosa, pessoal. A farofa eles entenderam, eles experimentaram, vieram pra cá, tudo, beleza. Agora o arroz, olha que engraçado. Eles falaram, mas o que tem a ver arroz com churrasco? Foi o que eles pensaram. Eu lembro na reunião, falei, não, gente, vocês têm que entender que o arroz faz parte aqui no Brasil. Mas arroz, arroz branco? Falei, é, cara, arroz. Assim, tem que ter, no Brasil tem que ter. Incluíram arroz e farofa? O cupim, que é uma proteína local, que eles deixaram colocar, que a gente apresentou pra ele no começo da negociação, experimentaram, gostaram, aprovaram. E uma coisa que a gente introduziu recentemente... Isso aqui é muito bom. Ele não para. E uma coisa que a gente introduziu recentemente, porque eles vieram pra cá, experimentaram e adoraram, foi o catupiry. Eles experimentaram o catupiry aqui na nossa cozinha, nem tinha o cardápio, assim. Experimentaram, adoraram. E eles falaram, nossa, vocês têm que botar isso em alguma coisa. Aí a gente colocou na baked potato, tinha de frango. Então a gente colocou o catupiry na ela também, então ficou frango catupiry. Entendi. E o que vocês cheiraram? Tiraram algum acompanhamento? Green beans, que é vagem. E eu ia tirar esse, então acabei tirando só a green beans, que é vagem, que aqui no Brasil não faz um sucesso, vagem mesmo. E como é que ela era? Ela é refogada com alguns temperos, acho que com bacon também. Tem. Ela é gostosa, ela é gostosa, eu gosto, mas acho que é um dos menos populares. Então vamos falar do que entrou aqui, foi o cupim. Cupim. Essa pontinha aí está bonita. Quer uma faquinha? A gente introduziu talheres também. É verdade, lá não tem, lá ele só tem uns talherzinhos descartáveis para os acompanhamentos, mas a gente acabou colocando aqui no Brasil. dá para ver que ele está bem, apesar de já esfriou aqui, bota a pó, mas dá para ver a suculência dele aqui, então aqui de fato é um Brazilian Barbecue. É. É, esse é o Brazilian Barbecue. A gente tempera ele com o mesmo rub do brisket, faz ele ao estilo brisket também. Está bem no ponto. Está, está, está. No ponto. E novamente, ele é, na mão ele fica firme, é. Mas, quando você força aqui um pouquinho, fica bom, ele é mais adocicado que o brisket, né? Toda vez que eu comi um cupim defumado, nem sempre ele estava tão suculento assim. Eu estou, entre aspas, impressionado aqui, porque o brisket frio, está gostoso, está gostoso, não está seco. O cupim, frio, já de frio, já há mais meia hora aqui talvez, e está, tipo, bem suculando. Está muito bom. Esse cupim está foda. E o barquezinho dele também é espetacular. É uma carne que dá para comer, não está tão pesada na defumação assim, né? Uma defumação que você consegue comer uma quantidade até maior. Sim, foi uma coisa que eu senti lá no Texas, a primeira vez que eu fui, nessa viagem de procurar as coisas, né? Nunca vou esquecer, eu estava numa das casas famosas, lá no La Barbecue, aí veio aquele brisket preto, preto, assim. Eu dei o primeiro pedaço, estava até filmando, não tem fumaça nisso aqui, mas estava uma delícia. O conjunto da obra estava delicioso. Eu falei, mas a fumaça, e eu vi que todo mundo era bem equilibrado, assim, sabe? Tirando os mercados antigos, cross market, os millis market e tal, que eles deixam o brisket, depois de pronto, eles não põem warmer, eles mantêm no defumador, então ele continua recebendo fumaça. Tirando essas casas aí, cara, elas são muito equilibradas. E foi uma coisa que foi engraçada, eu conversei com o Toughstone, quando ele veio ao Brasil, e falou disso aí, né? Que a gente defuma meio pesado. Ele até falou no curso, de uma maneira mais educada, ele falou, eu trate a fumaça como sal e pimenta. Não é para você comer a carne e sentir, ah, tem fumaça. Tem fumaça, tem sal, tem pimenta, tem carne. É interessante essa correlação, porque a lenha, a fumaça, ela é tempero também. É, exato. E um tempero, não é legal você garfar qualquer coisa e falar assim, hum, tem sal. Não, exato. É para passar despercebido ou alguma coisa, mas pô, tem pimenta. É para agregar o sabor e não ser protagonista. é muito gostoso. Tá bom, entendeu? É o equilíbrio de tudo, assim, é isso que é muito importante. Mas não, fazer essa correlação com sal é interessante. Exatamente, cara. A lenha é tempero. É tempero, exato. Se eu sentia que é tempero. Ela é um método de cocção, mas ela é tempero. E ao mesmo tempo, a fumaça é sujeira. Então, assim, você quer os gases da madeira, você não quer aquele excesso de fumaça. Então, você quer uma defumação bem feita, né, com uma fumaça limpa, câmera vazia, circulação bem grande de fluxo de ar lá dentro para dar um barque legal, não dá excesso de defumação na carne. Um sinal, assim, interessante para você saber se está uma defumada é se você lembra dela depois, né, se está voltando, assim. Você come um defumado e você está lembrando dele depois, cara, provavelmente você exagerou na fumaça. E normalmente, quando a gente fala de comer um defumado aqui no Brasil, isso acontece. É, acontece. O pessoal está começando, aquela coisa, assim. Eu acho que é exatamente pelo fato de que se não sentia a fumaça, o cara não defumou, sei lá. É, e não é assim, cara, não é. E aí, na cabeça das pessoas, quanto mais fumaça, mais sabor. Exato. Eu lembro quando eu fui no Rodney Scott e aí você come aquele porco lá defumado dele. Ele fala assim, tem até uns podcasts dele falando, vídeos e tal. Qual é o seu segredo? Ele fala, the wood, né, a madeira, a gente usa madeira, a madeira. Cara, você come aquele whole hog dele, você fala, nem foi defumado esse negócio, não foi defumado isso aqui, mas foi. Ele põe a madeira, ele põe madeira verde, mas ele dá uma apagada, né, ele usa a brasa dela, põe, foi com madeira, mas tá equilibrado, sabe, tá bem equilibrado. Você viu que ele usa um monte de referência aqui dos Estados Unidos e não imaginei o outro. O Rodney Scott é o do Netflix lá, que ele saiu agora. Você já morou muito tempo lá, vai lá frequentemente? Bastante, cara, bastante. Desde moleque, a gente passa meio que o verão lá nos Estados Unidos. Entendi. então a sua vivência nos Estados Unidos com isso aqui não é muita novidade pra você. É, agora o Dickies é. Não, não, digo a... Ah, o barbecue no geral. O barbecue no geral. Você pode ver que ele não fala American Barber, ele fala barbecue, mas foi de bola. Vamos pular pra um outro aqui que é tradicional aqui. O ribs. É, eu acho que o Outback popularizou isso daqui. Foi, cara, o Outback fez um papel excelente no Brasil de popularizar as ribs aqui. As ribs nos Estados Unidos, no Outback lá, não só no Outback, como em todas as redes, todo mundo tem. Costelinha de porco, assim, de... É, porque aqui tem outras redes, tem a Applebee's, cara. Todos tem. Acho que até o Red Lobster tem ribs, cara, se eu não me engano. O ribs é uma das coisas, os cardápios dele. Tendo que lá nos Estados Unidos eles são mais conhecidos pelo Steakhouse, né? É isso que eu ia falar. O Outback, as caras são muito boas. São muito boas. A galera não come. O rebaio... Cara, eu adoro o rebaio. O rebaio é muito bom. O rebaio é bem gostoso, só que popularizou a Pock Rebs. Não, lá é conhecido como uma Steakhouse, né? E aqui as ribs, quando eles chegaram, eles não esperavam sucesso. Tanto que hoje eles têm uma estrutura na cozinha só pra fazer ribs que nos Estados Unidos não tem. Porque aqui vende muito mais que o resto. Ó, os molhos, eu trouxe separado, né? Esse é um molho barbecue da casa tradicional, que acho que vale muito a pena você experimentar. Ele vai em cima ou... teoricamente, exato. Quando o Pitmaster vai fatiar a carne, você pode pedir pra ele pôr já. Ah, tá bom. Eu trouxe sem nada. Eu gosto, na verdade, eu nem ponho muito assim, aqui o da casa, né? O estilo Central Texas é bem sal e pimenta e um pouco de barbecue, assim. Mas é... Você vai nos lugares, o pessoal come, aí o barbecue fica na mesa, eles põem bem pouquinho, assim. Tipo, põem um pouquinho ou põem bastante, mas põe na mesa. Não é nada com muito excesso, não é muito doce. É um churrasco meio sal e pimenta. Aqui o hub, aí já diferencia um pouco, né? Já diferencia, já tem mais coisa. Mas também vende lá. Você pegou, também vou pegar. E aqui um padrão em todas. Na mão vai ser firme. Exato. Descola do osso quando morde. Descola do osso quando morde. Pra juiz de barbecue, não tá bom. Na competição tem que ser o bite test, né? Porque você morde, tem que ficar o desenho da mordida, né? Tem que ficar a mordida lá. Não pode se desfazer. E o osso tem que ficar limpo onde você mordeu. Barbecue tem uma pimentinha. Gostei do barbecue. Aí é o que? É o barbecue. E aí quais são os molhos aqui? Esse daqui que eu vou botar até aqui, ó. É o tradicional. Tradicional. O sweet, que é o doce. O MVP. O MVP é do most value player. Qual a correlação? É porque o Dickie se inventou ele como... Foi um campeonato isso aí. Uma competição. E aí esse molho ficou bem legal. Entendi. Ele vai mostarda e Coca-Cola. É, ele tem uma base forte de mostarda e Coca-Cola. Você produz aqui ou também esse vem? Não, ele vem de lá. A base do molho vem de lá. E a mostarda e Coca-Cola nas proporções exatas são misturadas na casa. Tudo bem bom. Eu não tô falando porque tu tá aqui não, é? Eu tô ligado. Não. Ele até me preparou. Ele falou, ó, cara, eu não vou falar nada que eu não... É, não tem como você falar. Porque eu gosto de falar, a galera vem aqui comer. Aí o cara fala assim, pô, eu fui comer lá o quiabo e aí é horrível. E você falou que era bom. Mas, pô, posso, né? Se você falou que é bom, pode vir. Pode vir que até o final do vídeo esse quiabo aqui vai acabar. Eu gosto do MVP com brisket. A gente até parou. É, a gente falou barbecue, doce, sweet, MVP, que é Coca aí. Mostarda. Coca e mostarda. Spicy, que é ele com pimenta. Mais apimentado. E esse, na verdade, é o das wings, que é o Buffalo Hot, que é o mais apimentado da casa. O molho búfalo, ele é meio que, a receita básica dele é metade manteiga, metade molho de pimenta. Ele é um molho apimentado. E a gente põe nas wings, mas as pessoas têm pedido muito ele separado pra, sei lá, é o mais forte. Ele é mais forte. Ele é mais apimentado. A pessoa gosta de pôr na batata, enfim, mas eu trouxe pra vocês esse apimentado também. Eu gosto muito de pôr a carne no MVP. O que você falou da batata, era o mais forte. É. Ele é mais apimentado. Não é intragável. Não, não. Eu acho que o pessoal deve gostar de botar na batata, porque ele tem uma carinha de cheddar, assim, né? Tem, tem uma carinha de cheddar que engana muito. Engana muito. Meu cara, é cremoso, né? Qual que você falou que é gostoso? O MVP com carne vermelha, eu gosto bastante, cara. Fazer com o Texan aqui mesmo, sem talher. Sem talher. Eu acho que ele tem uma acidez da mostarda, assim, que fica muito bom, cara. Diferente, né? É gostoso, né? É gostoso. Não tem alguma coisa parecida com isso, porque eu... É o que a gente serve nos Burn Ends. O Burn Ends do Texas, ele é diferente do Burn Ends do Kansas. Isso aí é legal de falar. No Texas, Burn Ends é qualquer extremidade do brisket queimadinha. Qualquer ponta, assim, que esteja meio queimada, tanto flat, point, ele corta, tira aqueles cubinhos, e isso é Burn End. No Texas? No Texas. Aquele negócio caramelizado, tudo, é uma coisa lá do Kansas. Que ele já faz o brisket, já caramelizando os cubinhos, tudo. Na teoria, esse sanduíche aqui, que você fez, você pegou a pontinha, né? Pegou a pontinha. Então, é que ele não estava tão... Não sei se pode ser considerado o Burn Ends. Pode, pode. Aqui no restaurante, a gente tem a opção de Burn Ends no cardápio, ela custa um pouquinho a mais, até por causa disso, porque o Burn Ends é limitado pela peça. Eu não consigo tirar infinitos Burn Ends. O Burn Ends daqui, é o Burn Ends do Texas, no meio. Exato. A pontinha, que seria esse daqui, bem parecido com isso daqui. Com o molho MVP. Com o molho MVP. tira uma ponta, faz os cubos, põe o molho MVP, e serve pra pessoa. Então, o sanduíche de brisket é com o Burn Ends. É. Ou não sei se... Eu gosto, né? Tem gente assim, ah, eu quero o sanduíche... Eu sempre falo pras pessoas, cara, o sanduíche pede a parte mais queimadinha do brisket, mesmo que esteja mais sequinha, assim, ela fica bem melhor. Pega e manda picar, você pode ser fatiado ou picado. Eu gosto de pegar as partes mais queimadinhas, pedir pra picar, pôr no pão, fica nem mal. Que é o que saiu aqui. E o molho que você usou? Qual que foi? O molho, eu usei tradicional. E ele é bem servido de carne, né? Sim. Esse aqui, não sei se você fez a... Não, 140 gramas. É, esse aqui. 140 gramas. De carne pronta, né? É. É porque normalmente, quando você vai numa hamburgueria, e aí você come... Ah, esse hambúrguer tem 160 gramas. De carne crua. De carne crua. Puta, é muito bom a gente falar disso daí. Porque normalmente, em qualquer restaurante que a gente vai, você come lá 300 gramas de carne. Mas você come 300 gramas de carne crua. De carne crua. E aí, a carne, depois disso, é 200 e alguma coisa. É, exato. Tem a perda da água, e aí você diminui essa... Aqui o cálculo... É o contrário. É, você já tá sempre calculando com a carne já pronta. Já pronta. É de fato o que você vai comer. Exato. Então você vai numa hamburgueria, e come 160 gramas de hambúrguer, você não tá comendo 160, você tá comendo 140. Por aí. Eu não sei muito bem a porcentagem, mas acredito que deve cair. Mas dá uma encolhida, sim. São 100, talvez uns 140 gramas e tal. 130, dependendo da quantidade de gordura. Quanto mais gordura, mais vai perder, né? Aqui, são 100 e... 140. 140 gramas de carne, de... Pronto. Bem bonito, né? Vamos ver aqui. E o queijo embaixo aqui, né? É. Não é em cima, é diferente. Porque ele ajuda até a preservar o pão, assim. Tá bom. E também, na hora que você abre aqui, a carne, você não perde a visibilidade da carne também, né? E porque no final, as pessoas põem os toppings. No final do bloco, você põe os toppings, é cebola, jalapeno, o que você quiser. Então, o queijo vai embaixo, a carne, e deixa livre pra você colocar mais molho e entrar na carne, os toppings, tudo isso que vai embaixo. Faz sentido. Vamos experimentar, né? Mas eu acho que o sanduíche é uma ótima opção, até tudo é livre daqui, assim. Muito bom. E aí, como você fez da pontinha, você sente bem o bark. É. Então, a cada mordida aqui, eu tava sentindo o sabor do bark. É, mais fortinho, assim. Então, você tá sentindo bastante o tempero. É. Do brisket. Ali, se você come uma fatia, é um pedacinho de bark. É um pedacinho equilibrado na carne. Aqui, você tem bastante bark. Eu gosto, cara. Porque faz o pão, tudo. Então, você tem o pão junto, aí fica... Eu gosto que fica animal, cara. Entendi. Fica bom, né? Realmente excelente a sua sugestão de comer com o burnt ends, não comer com outras partes do brisket, e sim com a pontinha. Eu acho que é... Talvez seja... Eu tenho que experimentar com outros, mas com essa... É, porque eu acho que o point, quando você põe uma parte do point, assim, que ele é mais gorduroso, cara, já tem pão, já tem muita coisa. O point, eu gosto mais de comer ele puro. Mas no sanduíche, acho que os queimadinhos ficam muito melhores. E o queimadinho, naturalmente, é mais sequinho mesmo. Sim. Mas você tá cortadinho ali. Bem cortadinho. Põe molho, queijo... Com molho. Fica muito bom. Fica animal. O que que tá faltando? Sausage, jalapeno, sausage. Aí, o mac and cheese. Vou pegar um... Vamos pegar aqui a linguiça. Essa daqui, não sei se dá pra ver, ó. Como é que é? Jalapeno, cheddar, sausage. É uma linguiça de cheddar e jalapeno. Esse quadradinho aqui é o... É o cheddar. É o cheddar. Quando você pega essas partes com muito cheddar, ela é menos apimentada. Quando você pega as partes com menos... Agora eu tô sentindo a pimenta. Eu senti no finalzinho a pimenta aqui. É, começa a bater. Vou até pegar um... A pontinha. Mordei um pedaço pequeno aqui. Não quero testar muito, não. Não quero testar muito, não. Sabe o qual mais impressionante, cara? A gente, pra fazer ela, ela é feita no Brasil, mas é com os temperos e com a receita dos Estados Unidos. Ela é misturada aqui, mas obedecendo a ficha técnica e os temperos vêm de lá também pra fazer ela. Aí a gente põe metade da pimenta de lá, cara. Essa seria a adaptação pro brasileiro, né? É, a gente põe metade. E já é, já é. Bem gostosa. E aí, você fala que os temperos vindo de lá, por que não usar os temperos de brasileiros? A adição de alguma coisa, não ser um tempero puro, influencia? Não é. Ou não vai ter aqui mesmo? Não, mas não tem, cara. A qualidade da pimenta do reino é diferente, cara. A pimenta do reino brasileiro, ela é uma outra espécie, ela é meio forte pra caramba. A deles já é bem diferente. Assim como outros temperos, né? Então, putz, nem tem aqui dentro, né? É que eu não sei se você usa, mas, por exemplo, sei lá, um alho em pó, cebola em pó. Sim, é. De lá... É muito bom. A pessoa fala que é bem diferente do que você compra aqui. É bem diferente, cara. Aqui permite mais adições de outras coisas pra render. No Brasil permite... No Brasil permite adição de até 30% nos temperos de aditivos. Então, maravilha, você compra um alho em pó tem 30% de amido ali, sabe? Então, pra garantir mesmo, tem que vir de lá. E aqui por último, talvez deveria ter sido o primeiro, porque ele vem com queijo, né? E eu não deixei por último. O Mc&T's, acho que é o... Eu acho que é o side que mais sai da casa. E faz sentido, né? Porque o queijo é apelativo, né? O macarrão com queijo é algo que o brasileiro já gosta, né? E o queijo que você usa aqui é... É um American Cheese da casa. Boitoso, Luiz. Mas uma das coisas do Mc&T's que muda dos Estados Unidos pra cá, qualquer lugar do Texas que você for lá, todo mundo tem Mc&T's. Mas uma coisa que todos eles têm em comum, que aqui no Brasil não tem, é Mc&T's não é al dente. Ele é passado. É bem passado. É passado, é. Ele fica naquelas GN's lá, então, assim, você vai em qualquer lugar lá, qualquer smokehouse que for, o Mc&T's tá bem passado, assim. Então, ele fica cozinhando dentro daquele próprio molho, né? E ele é assim mesmo. Ele fica ótimo, né? Ele cozinha e cresce dentro, então ele absorve o próprio queijo e tal e cresce. Ele é pra ser esse... É. É o que eu falo. Cremoso, assim, uma pasta, tendendo a ser uma pasta... Você vai nos lugares lá, cara, putz, acho que um dos melhores Mc&T's que eu comi foi no John Lewis, na Coreia do Sul, cara. Ele fica naquelas GN's, assim, com... Ele queima por cima, né? Então, ele tira, assim, com um scoop, assim, e te dá aquela maçaroca, assim. Tá uma delícia. Tá uma delícia. E é queimadíssima, gratinada, então vem aquelas casfinhas marrons e ele tá... Já passou, já faz tempo. Uma delícia, cara. Ele é tradicional chave-niz inteiro. Sim, Estados Unidos todos. Esse é do chave-niz todo. Sim. Nos Estados Unidos, você vai comer ou Mc&T's ou meio passado ou aqueles que o pessoal gratine e corta como se fosse uma torta, sabe? Que ele fica... Mais sequinho, assim, é. Que também fica bem gostoso, cara. Eu sempre vejo o pessoal gratinando, depois eu não gosto tanto porque acaba secando. É, dá uma secada. Eu gosto mais do cremosinho. É. Cara, tudo muito bom. Gostou, boa, que bom. Gostei, de verdade. E assim, tudo muito bom, mas assim, o cupim eu achei muito foda. É? Muito foda, porque já comi em um monte de lugar e... Aí, beleza, é bom, mas às vezes ele tá tendendo a seco, sabe? Cara, é difícil no Brasil. Vou te falar, é uma carne que ela é difícil você ter padrão mesmo. É, eu acho que... Eu acho que não é nem a forma de preparo, né? Eu acho que talvez seja... Nesse momento. É, a matéria-prima, né? É difícil, cara. Às vezes você pode ir num dia e pegar um lote legal e vai... No mesmo lugar, você vai comer um cupim suculento e aí você indica pra alguém, alguém vai lá e fala, porra, cupim seco. Mas o cara fez igual, né? Fez tudo igual porque mudou a matéria-prima. O problema do cupim é que você só vai saber depois que você abre ele, né? Depois que você fez ele. Aí depois, se ele tá pronto, você corta, você vê, é um bom cupim ou não. Então, esse aqui veio... Não, mas você tem que exigir, né? É o fornecedor, né? Tem que exigir bastante, cara. Eu fui me exigir com o Jefferson, Finger. Babacor. E ele falou, isso, cara. Eu tenho um cara só pra ficar vendo o que está chegando. O Neto, que é do Santa Fé Cupim. Ele lida bastante com o Cupim, né? O que não sai mais é Cupim com o Estrela lá. Mas o Cupim é... é daquele casqueirado, mas ele também precisa dar uma matéria-prima. Ele falou, cara, aqui a gente manda voltar muita caixa. Muita coisa. Mas é, cara. A matéria-prima é muito importante pra você conseguir fazer um... E tem aquele meio termo, né? De não vir aquela cabeça de gordura e que você vai pagar na... pagar caro na cara. Ele vai perder muito. E, por outro lado, vir uma matéria-prima que não é muito bem marmorizada e que tá meio seca, tá muito magra. E aí... É difícil. O Cupim é uma matéria-prima difícil. É, ele é bem difícil, cara. Aqui no Brasil é difícil você ter uma consistência, assim, absoluta, assim, do Cupim. Cara, mas tudo... Tudo excelente. Tudo muito bom. Parabéns. Ó, quase... Foi a metade aqui já. Não, vamos continuar. Vou pegar uma cerveja agora. Só te agradecer aí. Obrigado. Obrigado, meu filho. Pela disponibilidade. Obrigado pela visita. De contar aqui pra gente, porque... É uma visita aqui pra mostrar o restaurante e tudo mais, mas, assim, acho que pra mim foi muito agregador pra conhecer mais do... Texas Barbecue. Do barbecue. Sim. Do barbecue, Texas Barbecue. Vou replicar essa aprendizagem aí de que, cara, o churrasco americano não é igual em todo lugar. Não, é. Tem o... Ainda mais o do Texas, muito tradicional, né? O famoso sal e pimenta, sem muita mistura de rub. Se eu for te falar mais, vai te dar um nó, assim, na cabeça, né? O Texas, assim, ele tem algumas zonas até dentro dele de churrasco, assim. Mas tem receita. E aí, trazendo aqui também. Se você olhar São Paulo, o churrasco do interior é diferente do que o churrasco aqui na capital. Verdade, verdade. Mas eu digo assim, as casas talvez de maior sucesso do Texas são do centro. Central Texas Style, que é o sal e pimenta, mas são as casas mais famosas. A maioria é central. Excelente. Sensacional. E aí, quem quiser vir aqui experimentar, qual o endereço aqui mesmo? Alameda Santos 843. E aí tem o arroba aqui também, Diques Brasil, né? Diques Brasil. É uma das 600, mais ou menos 600 dólares. Quase 600 já. E aqui, você pretende expandir mais aqui dentro? A ideia é essa. A ideia é essa. A ideia é que tem Diques espalhadas no Brasil inteiro. Tem alguma meta para ano que vem, em 2022? Mais duas nossas. Pelo menos mais duas. São Paulo também ou já vai cair para mais? São Paulo mesmo. São Paulo. Logística mesmo. É. Melhor fortalecer o lugar, deixar redondinho. É para a gente estudar bem, é. E aí já... É capital? Ou talvez não? Talvez não. Talvez não. Então, se você é do interior de São Paulo ou de outra cidade, pode ser que vai chegar Diques Brasil. Ele está tentando tirar... Ele está tentando. Ele está tentando. Ele está tentando descobrir onde é. Mas enfim, rapaziada. Muito bom. E também, né? Sigam aí, Diques Brasil e Arthur. Arthur Fumes, né? Você poste lá de vez em quando também. Pode estar... Eu vou voltar a postar mais, gente. Eu estou meio sumido aqui que o Diques está... Mas quando você vai para os Estados Unidos, eu acho que você até acaba mais de compartilhar. Dicas bastante, é. Teve uma coisa que... Na verdade, foi um seguidor que me mostrou. Aí eu repliquei. Aí ele falou assim... Aí eu dei crédito para ele. Aí ele falou, não, mas isso aí foi o... Isso é do Fumes. Foi o César? Acho que foi o César Mendonça. E aí... Ele falou, puta, você já testou botar essa picanha aí no forno? Dez minutos, temperatura máxima, e depois desligar e deixar descansando? Eu fiz acho que foi na pandemia isso aí. Não foi na pandemia? Não sei. Aí eu fiz, aí postei, aí eu falei, ah, isso aqui eu aprendi com o César. Aí ele falou assim, não, isso aí é do Arthur. Arthur que mostrou. Aí eu... Depois eu fui ver... Está lá no seu destaque, eu acho. Tá, isso aí. Eu fui ver no destaque e dava lá, picanha dez minutos. Ou olha o destaque dele lá, ou tem algum reels meu fazendo a picanha dez minutos. E aí eu repliquei, generalizei lá como picanha dez minutos, dez minutos de gás ligado. Ajuda. Aí o pessoal falou assim, não é picanha dez minutos. Eu falei, é dez minutos sim. É verdade, é verdade. É picanha dez minutos. não é picanha. Eu falei, eu não falei que ela fica pronta em dez minutos. Tá lá, picanha dez minutos. Eu não falei picanha em dez minutos. O meu marketing é picanha dez minutos. E é dez minutos de gás ligado. Uma hora e dez? Uma hora? É. Mas gás ligado é dez minutos. Aí eu popularizei assim para... Tá certo. Veralizou um pouquinho. Entendeu? Tá certo. Essa aí é do Arthur. Segundo Arthur, e me sigam lá no Instagram também, arroba barbecue king. Sigam aí. E aí, óbvio também, nosso canal. Acho que esse assunto aqui de diferentes barbecues nos Estados Unidos, não vou falar American barbecue. Não, mas... Não entendo. Diferentes barbecues nos Estados Unidos, eu acho que é um assunto novo, né? Eu acho que eu, pelo menos, nunca vi ninguém falando isso. É verdade. puta, cara, o brisket é mais do Texas, esse daqui é mais do tal lugar. Enfim, é uma... uma aula de cultura americana que é pra gente no Kitães de Churrasco. Então, galera, curte aqui, comenta, compartilha, comenta aí se vocês curtiram. Vocês acham legal mais assuntos sobre o American barbecue? Fechou? Porque aí a gente traz mais o Arthur pra fazer receita, quem sabe? Dá like se gostou. É, dá like se gostou. Dá like se não gostou. É, dá like, não dá deslike não, dá like. Chegou aqui, dá like. Fechou? É isso, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo episódio. Valeu, galera. Tchau, tchau. Vamos lá.